Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A polícia conseguiu prender, foi levado para a delegacia e ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto. E agora a guarda é à disposição da justiça. Agora imagina aí, Luiz, ele estava querendo pentear o cabelo com esse creme e também ainda levou uma sandália. Ele ainda levou, mas estava precisando de uma sandalinha para quem andava dando descalço. Mas aí a polícia conseguiu prender ele e agora está atrás das grades. Eu volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado aí, Marcelo Bezerra. Um grande abraço para o povo de Manacapuru, povo amado, que nos dá audiência todos os dias também. Que situação, Baixão. Imagina o camarada roubando aí para pentear o cabelo, para ficar todo cabelinho na régua, uma sandalinha. Mas eu acho que esse camarada aí era que nem o Rui, estava doido para pentear o cabelo, jogar um cremezinho. Que situação, Rui Mendes. E o Gesiel, ele não está no time, o Gesiel, né? Tu percebeu que ele não fez o corte para o Rui. Que situação. Agora, obrigado, Gesiel. Aí já perdeu a graça, Piaga. Já perdeu a graça. Vem para cá, Baixão. Vem para cá. Nós vamos atender o telefoneiro. Eu vou atender aqui no Barbosa. O Barbosa está solitário aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Minha querida, eu vou pedir um favor para você. Você diminui o volume da sua TV. Fala comigo só para o telefone, para a gente se comunicar melhor, está certo? Está certo. Espera ali para o Fagininho. Está certo. Já. Pode falar. É porque os nossos governantes não criam a lei para mudar o trato do nosso Amador. Aí, é assim, eles estão, o trato de desagamento é a nossa cidade, porque os nossos governantes não mudam a lei. Aqui era para ser plenar e donar. Isso é pena de morte. Só existe viciado porque tem quem come, tem quem venda. Porque os nossos governantes não tinham viciado. Aí é assim, pegar e ficar vendendo drogas tem que ser pila de mortos no nosso Brasil. Porque senão não acaba. Nós vamos continuar assim, desse jeito. Nunca vai acabar. Os nossos governantes têm que criar vergonha e mudar as nossas leis para isso acabar dentro do nosso Brasil. Está certo, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Olha aí, minha gente. Falou e disse. Né? É falta de legislação que possa ajudar o pai de família, que possa ajudar também, né, a quem trabalha realmente e a falta de políticas públicas. A gente espera que isso daí possa mudar e vai mudar. Vai mudar ou não vai? Vai mudar. É claro. Vem pra cá, baixinho, que tem um WhatsApp aqui na tela. O povo acordou. Luiz, aqui no Valparaíso tem um traficante chamado Bicudo. A gente chega do trabalho cinco horas da tarde. A gente tem que passar pelo meio deles e ainda tem que praticamente cheirar, inalar fumaça de droga junto com eles. Ainda tem mais, três que estão usando tornozeleira, ele tá se achando cara que não vai ao paraíso. Guarda essa denúncia aqui. Por favor, guarda essa denúncia. Nós vamos encaminhar pra Rocan e pra Força Tática e eu espero, né, que esses camaradas aí possam ser presos. O que imagina você, baixinho? Trabalhador, tá com a sua família, tá voltando pra casa e você tem que passar no meio de traficante. No meio de viciado. Usando droga na frente de todo mundo. Achando que a terra é deles. Isso vai acabar. Vai acabar, meu povo. Ricardinho, coloca uma coisa animada aí, Ricardinho, porque eu quero falar com o povo que tá me assistindo pelo Facebook, Ricardinho. Uma coisa animada. Não, tá certo, deixa aí. Vai diminuindo, baixinho aí, vai. Vai baixando. Olha aí, meu povo, tá todo mundo online assistindo o programa Na Mira. Quero mandar um abraço pra Andressa Santos, para o Bruno Afonso, Jaqueline Barroso, Romilson Serrão, Josiane Ellen. Olha aí, Luiz, manda um abraço pra minha avó, Maria Luísa, aqui do Santo Antônio. Estamos assistindo o programa. Um grande abraço pro povo do Santo Antônio. E pra Dona Maria Luísa, Rosana Amaral, Elisandre, Cândida Nascimento. Minha gente, é um povo, é muita gente, meu povo, é muita gente. É muita gente. Até o Marcelo, o Marcelo correspondente de Tefé, tá nos assistindo também. Já estamos lá em Tefé no canal 28. TV local, canal 28, tá certo? Então vai lá e não perde mais o programa Na Mira. Não tem como você perder, tá certo? Agora vamos falar de coisa séria. Minha gente, numa ação envolvendo a Polícia Militar e Guarda Municipal, prendendo duas pessoas que comercializavam entorpecentes. Qual é o município, meu diretor? Qual é o município? É Fonte Boa, se eu não me engano. Né? É Fonte Boa. Traz aqui o Jackson Salva Terra, o homem das cachoeiras, no programa Na Mira. Numa ação envolvendo a Polícia Militar e Guarda Municipal, prendendo dois indivíduos no município de Fonte Boa. A polícia chegou até eles através de denúncias anônimas de que, em sua residência, estava havendo comercialização de drogas. Ao chegar no local, a polícia conseguiu prender Jusimar da Silva Lima, de 19 anos, e Luan Anakiri. Os dois estavam na residência no momento em que a polícia chegou. Segundo informações de testemunhas, no local havia grande movimentação de pessoas, o que levou a polícia a desconfiar que ali seria um local onde seria vendido as drogas. Os dois estão presos à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Jackson Salva Terra. Ele que acabou de mandar uma mensagem dizendo que está me assistindo lá do Careiro Castanho. Grande abraço, pessoal do Careiro Castanho, tá certo? Carinho enorme por vocês. Vai continuar fazendo o que não presta? Vai continuar nesse vai, não vai, vai, não vai? Você sabe que dinheiro do tráfico é coisa que entra e sai de uma forma muito rápida. Só que os camaradas eram acostumados também a roubar. Né? Olha só aí, minha gente. Celulares, e eu acho bacana que eles só roubam o celular bonito, ó. Só atualizado. Só atualizado esse daqui, ó. Esse celular aqui é capaz de assassinar uma pessoa, meu amigo. Pensa numa coisa resistente. Pensa numa coisa resistente. Mostra a cara dos camaradas aí, Gesiel. Coloca aí a cara dos camaradas. Olha aí, rapaz. Gente boa! Tudo bombadinho. Olha, baixinho. Olha, baixinho. Tudo bombadinho, baixinho. Vão ficar preso agora. Vou ficar atrás das dez pra saber o que é bom pra tosse. Vou aqui no Rui Mendes. No Rui Mendes. Porque eu continuo no interior, baixinho. Né? Continuo no interior porque uma mulher foi presa com drogas durante uma operação em barque seguro. Sabe o que ela tava fazendo? Tá, pegou a jato dela e disse, foi chegar cedo lá em Jutaí porque tem muita droga pra vender. A polícia entrou no local, revistou ali e a bicha foi presa, tá? Ó, que situação. Traz pra cá na tela do Namira. Exatamente. Policiais militares do município de Jutaí estavam realizando a operação em barque seguro no porto da cidade. Durante revista na lancha Glória de Deus, que faz linha de Jutaí a Manaus, foi encontrada em uma mala, dez tabletes de supostamente substância entorpecente pasta base de cocaína, pesando 10,411 gramas. Hoje, entorpecente pertencia a Jamie Vieira da Costa, de 24 anos. A mesma estava com passagem comprada para Manaus e tinha embarcado no município de Tonantins. Em poder da mesma, foi apreendido um celular J5 e 102 reais. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e Jamie Vieira foi encaminhada à delegacia do município de Jutaí para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você. Obrigado aí, Marcelo Marcelo e a toda a equipe de Tefé. Espertinha, né? Espertinha. Tava doida pra fazer a festa. Foi presa pra deixar de ser burra, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Mulher que entra nesse tipo de situação aí. Desculpe, mas você não tá sendo inteligente, não. Você tá sendo burra. Pelo amor de Deus. Vem pra cá que ainda estamos no interior. Vamos voltar pra futebol, onde 12 mini criminosos. Por que mini criminosos? Porque são menores de idade. 12 adolescentes, minha gente. Foram presos lá em Fonte Boa. Sabe por quê? Porque eles estavam armados com o teçado baixinho e com o faca. Eles encontraram ali uns camaradas que não iam com a cara deles. Disseram, hoje nós vamos pra rua. Vamos resolver na faca. Vamos resolver na faca. Puxou assim, puxou assim. Mostra tudo. Puxou a faca assim. Vai, meu irmão. Qual é a tua? Vem pra onde? Começou. Só que antes do baculês do baixinho, os caboclos foram apreendidos. E eu espero, sabe o quê? Que sejam presos. Ah, Luiz, mas não pode ser presos. Mas tinha que ser presos. Tinha que ser presos. Coloca aqui na tela do Namira, que a Bárbara Mitoso traz essa informação. De acordo com os policiais de Fonte Boa, interior do Amazonas, eles estavam em patrulhamento no centro do município, quando eles viram esses adolescentes, entre 15 e 17 anos, armados com facas e terçados. Então, eles interceptaram esses adolescentes e quando foram saber o motivo de eles estarem armados, os adolescentes confessaram que eles iriam entrar em um confronto com um grupo rival. Diante dos fatos, todos os 12 adolescentes foram encaminhados para a delegacia do município. Volto com você ao estúdio. Olha como é que ia ser a onda. Eles iam se furar, diz que iam querer ir para a porrada. Não, iam querer se furar. Cuidado, cuidado. Era desse jeito que eles iam resolver a situação, minha gente. Agora mostra a quantidade aí, Gisele. Olha só. Coloca, enche a tela aí para o povo ver. Enche a tela porque o Amazonas tem que ver essa situação. Tá aí, mamãe, papai. Olha só o que acontece com as crianças. Dizem que vão fazer aula de catequésimo no sábado, aí estão doidos para resolver na porrada. Eu fico imaginando o que que passa na cabeça desses mini criminosos, né? Minha nossa, minha gente. É uma situação que não tem explicação. 12, 13, 14, 15 anos querendo resolver na faca disso. Olha só o armamento aí, ó. Olha aí, tem faca de cozinha, tem faca de ticar, de ticar bodó, tem peixeira, tem teçado, né? Só não tem idade para ser preso, infelizmente. Porque se tivesse, mamãe, tinha que ficar atrás das grades. Tinha que sim ficar atrás das grades, tá certo? Porque, meu amigo, a legislação protege esses malandros. Protege camarada babaca que nem esses aqui, ó. Né? Aí se a mãe bate, denuncia para o conselheiro tutelar e deixa a mãe presa. Imagina uma coisa dessa, baixinho. Pelo amor de Deus, que situação. Tem um WhatsApp? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem um WhatsApp, coloca na tela, meu diretor. Luiz, aqui na Zona Sul, tá pegando fogo. Muita violência, tráfico de drogas impera aqui nessa área. Eu quase fui vítima, graças a Deus, não levaram nada. Mas nem sempre é assim. Muitas pessoas presas dentro de suas casas, porque nem dentro da própria casa estamos seguros. Pedimos socorro. E olha só. A preocupação dela não é somente com ela. Ela diz aqui, ó. Cadê? Eu quase fui vítima, quase fui vítima. Graças a Deus, não levaram nada. E olha só o que ela diz. Mas nem sempre é assim. Muitas pessoas presas dentro de suas casas. A preocupação da moradora não é só com ela. Você percebe aí que a preocupação é com todos aqueles que estão ali, naquele local, naquela área. Nós conversamos com o comandante, é César Augusto, se eu não me engano o nome dele. Rayan, me lembra aí se foi esse mesmo, mas eu acho que é esse. Semana passada nós conversamos, desejamos até boa sorte, porque ele está sumindo. Não é fácil pegar essa área da Zona Sul, principalmente com o que vem acontecendo diariamente. Aquela região ali está dominada pelo tráfico de drogas. E a gente sabe que é muito difícil trabalhar naquela área. Mas nós esperamos que a nossa polícia possa conseguir, que dê tudo certo. Tá certo? Eu vou dizer o seguinte pra você. Ainda dá tempo de enviar o seu vídeo pra cá. Sério! A campanha Manaus do Meu Futuro ainda está no ar. E nós esperamos que você possa participar. Como é que eu faço, Luiz? Você vai mandar um vídeo pra cá no 993276649, que é esse número que está aqui na tela. E aí você vai dizer o seu nome, o seu bairro e a Manaus que você espera para o seu futuro. Está todo mundo mandando, chega a estar travando o WhatsApp, minha gente. Olha só como é que se faz. A Manaus do Meu Futuro é uma cidade com mais segurança. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí não, meu povo! A Manaus do Meu Futuro é uma cidade com mais 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 uma